Oi, minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje é domingo, aí eu acordei, vim aqui, fiquei aqui embaixo O Mufazes também tá aqui com a gente, a gente tá aqui dentro conversando Estamos aproveitando a família Vocês estão ouvindo vozes Meu pai tá aqui, o meu irmão, o Vida tá lá em cima, é... Orando E a gente tá aqui, daqui a pouco ele desce pra ficar com a gente também Acabamos de almoçar e agora eu vou lavar a louça E a gente vai dar uma saídinha com o Mufazes Nós vamos lá na Kennedy, gente, que é um lugar onde fecham a rua É tipo uma avenida, né amor? Isso Aí eles fecham a avenida Uma das avenidas principais É a avenida, né? Olha isso E a gente tá pra passear com o cachorro É, passear com o cachorro, andar de bicicleta, patins, é bem legal A gente vai lá agora, eu vou mostrar pra vocês Tá me filmando? Aí Prontinho Tudo lavadinho, tudo arrumadinho Não vou guardar, né gente? Porque hoje é domingo E aí eu não fico, tipo, caprichando não Deixa tudo organizadinho, mas não fica se matando também, né? Cozinha, domingo, não Mas a gente gosta de almoçar em casa E aí de vez em quando a gente sai pra almoçar Mas é bem raro Filho, ó, quem vai passear? Ó, arrumando o carro pra levar ele Vai todo mundo Vai todo mundo passear, gente? Tá um dia lindo Vou mostrar pra vocês Eu amo céu, eu amo dia lindo E tá muito bonito Eu vou mostrar pra vocês Que céu lindo Amo céu azulzinho com nuvens Ai, gente, é tudo de bom Quem que vai passear, lindão? É você, meu amor É você, meu príncipe Olha, gente Tá prontinho pra passear Tá esperando só Ele ama passear Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, paramos aqui, ó Uma vicinha Ó Paramos pra pegar um sorvetinho Que ninguém é Todo mundo é filho de Deus Aí a gente parou aqui na sombrinha gostoso Pra tipar o sorvetinho E tá meio vazio Porque o pessoal vem mais à noite Assim, porque tá mais fresquinho e tal Então agora tá bem calor Queria estar na piscina Mas a nossa piscina tá com problema Ó Gente, olha isso É muito grande Veio muito sorvete Muito, muito Olha, meu Deus do céu Como eu sou lindo A gente vem aqui, ó Parada do açaí Eu e o Vida pegamos iguais E a gente tá com a mesma cor, amor Ela pegou igual o meu, gente Eu peguei Aí é pistache e Gianduia Que é Gianduia chocolate com avelã Muito bom Gente, parece que vai chover Mas estamos firme e forte Na nossa passeio Né, amor? Ó Sim, ó Ai, Jesus Tem gente falando que vai Não vai chover Vai chover, rapaz Olha o céu Já começou a pingar E o que que chegou, gente? A chuva Está chovendo Né, Vida? Muito Aí a gente tá voltando pra pegar o carro Chegamos É um carro Gente Tá chovendo mais forte Graças a Deus A gente chegou no carro Mas o meu cabelo Já é, Elvis Vou ter que fazer Pra ir pra igreja Ó o Vida aqui Pessoal Tá forte Tá forte Não, não tá forte Aqui Se você for ficar na rua, né? Não dá pra ficar Não dá Mas foi bem gostoso É gostoso Quando a gente faz assim, né, amor? Bem raro acontecer isso A gente vai pra lugar fechado E tal Shopping Essas coisas Mas é bem gostoso Tem uma voltinha Tipo no sorvete Nada programado, sabe? Toda vez que você programa Você pode perceber Geralmente não tá certo Bom, gente Vou me arrumar pra ir pra igreja Tomei banho Arrumei o cabelo Que Tomou chuva, né, pessoal? E aí tem uma leve alergia de chuva E aí eu vou me maquiando E vou conversar um pouquinho com vocês Sobre o meu intuito aqui no canal Que é levar o amor de Deus pra vocês A alegria de viver Sabe assim? É levar coisas boas até vocês Não é ser famosa Claro que eu quero ter sucesso Naquilo que eu faço Quero ser bem sucedida Tipo Chegar aos 100 mil inscritos Que é o meu maior sonho Pra ter a plaquinha Que eu já conversei com vocês Mas um dos meus maiores sonhos É levar a felicidade até a casa de vocês E transformar de alguma maneira O seu casamento Você mesma E levar o amor pra casa de vocês A alegria de viver Sabe? A busca incessante De... De ter alegria, gente Isso é o que eu busco todos os dias Quando eu acordo Quando eu levanto Quando eu converso com alguém E... O que mais me deu forças Pra conversar com vocês sobre isso Foi um print Que o Thiago tirou Dos comentários Que eu e ele A gente é de todos E olha esse comentário Que ela falou Eu falei com você pelo Snap, Annie Eu estou com depressão E te pedi para orar pela minha vida Venho aqui te agradecer por tudo Por tudo Você naquele dia me livrou da morte Eu estava prestes a cometer o suicídio E o Senhor te usou Eu sou casada Mãe de 3 meninos lindos Um de 14 E um par de gêmeos De 7 anos Quero te pedir Quero te pedir Fala de mim No seu próximo vídeo Para o meu testemunho Ajudar outras pessoas Que... Que passam pelo mesmo problema Quero hoje aqui te honrar Por ter sido um instrumento de Deus Na minha vida E na minha família Que o Senhor te abençoe E te guarde E que faça resplandecer O seu rosto em ti Te amo em Cristo Mais uma vez Obrigada É a princesa Simone Vasconcelos Um beijo princesa Muito obrigada pelo seu depoimento E gente Eu recebo vários desses E isso só me incentiva A gravar vídeo para vocês Eu não estou aqui para falar de religião Como muitos pensam Graças a Deus não O meu público Quem me conhece de verdade Sabe que eu quero levar Deus para vocês Porque eu converso com pessoas católicas Umbandistas Espíritas Tudo gente De todas as religiões E sempre me falam E você me ajudou de alguma maneira Deixa eu começar a me maquiar Você me trouxe alegria Você me motivou De alguma maneira Você me incentivou A cuidar do meu lar Você me trouxe uma autoestima Que antes eu não me arrumava Sabe gente De alguma maneira Eu estou ajudando vocês E isso meu coração Fica assim Fica assim Tipo soltando fogo Sabe é sério Eu fico muito feliz Quando vocês me mandam Coisas assim Falando que eu ajudei vocês Muito obrigada Por todo o carinho Que vocês me dão Eu estou aqui para ajudar Para retribuir O amor que Deus tem na minha vida Eu quero passar para vocês E sempre que me pedem oração Eu oro Vocês comentam Às vezes eu não consigo responder Eu estou corrigindo isso Porque nos últimos vlogs Eu consegui responder A maioria dos comentários E eu estou muito feliz com isso Esse ano eu quero que seja Um ano diferente Na minha vida Na vida de vocês Então eu vou fazer o possível Para melhorar O nosso relacionamento Postar mais vídeos Conversar mais com vocês Nas redes sociais Snapchat eu sempre respondo Que é legal Que dá para conversar com áudio Então eu consigo falar melhor Sabe assim gente Coisas simples da vida Que tem transformado o meu dia Que tem transformado a minha vida Sabe Um exemplo básico disso É aproveitar o meu casamento É aproveitar sim Os meus pais Sabe por que gente Eu não sei como que é o dia de amanhã Eu não sei se A gente pode perder alguém Sabe assim Faz pouco tempo Que Eu perdi uma prima Com 30 anos Ela faleceu Ela foi assassinada Na porta da casa dela Eu perdi um tio Com 60 anos Descobriram que ele estava Com problema no fígado E ele faleceu Muito rápido Em dois meses O meu pastor Descobriu que estava com câncer Em seis meses Ele faleceu também Então assim Sabe Eu tenho vivido casos Que as pessoas Estão indo embora E eu não Às vezes nem aproveitei O tanto que eu queria aproveitá-los Sabe Então por isso que eu aproveito Mesmo os meus pais Os meus sogros Também A gente tem ficado Todos os dias com eles Eu não mostrei aqui no vlog Mas o Vida vê eles Também todos os dias A gente tem que aproveitar Sim quem a gente ama Um primo Uma amiga Que você não fala Há muito tempo E você sente falta Dessa pessoa Vá atrás Conversa com ela Um primo Uma prima Sabe Coisas bestas Do dia a dia Que a gente vai deixando Acumular Que a gente vai deixando Crescer E isso vai afastando Da gente Vai deixando a gente Pessoas amargas Isoladas Eu estava conversando Com o Vida também Sobre Como que foi A minha passagem de vida Todo mundo Vai embora E o que ficou Para trás O que a gente lembra Dessas pessoas Sabe assim Eu vejo a minha vida Como um rio E o que esse rio Está deixando Na vida das pessoas Eu vou fluindo E vou passando Eu passo em cada Tipo assim Eu não levo as pessoas Para sempre O que eu vou levar Para sempre É meu marido Minha família Meu sogro Minha sogra Que são família Do meu marido Essas pessoas Eu vou levar para sempre Mas tem pessoas Que vão passar Pela nossa vida E eu estou passando Pela vida de muitas pessoas O que eu estou deixando Na vida dessas pessoas Estou deixando Águas cristalinas Maravilhosas Cheio de Tipo assim Você olha para aquela água E você fala Que água maravilhosa Eu quero dar um mergulho Eu quero participar Desse rio Refrigero nessa água Eu quero me refrescar Eu quero sentir O cheiro desse rio Que está maravilhoso Sabe assim Passarinhos voando Borboletas Na beira do rio Flores maravilhosas Sabe assim gente Um rio mais lindo Do mundo Ou eu estou sendo Um rio Tietê Quem não conhece Quem não mora em São Paulo O rio Tietê É muito podre Gente Tem lixo Tem É um esgoto aberto Praticamente Que pega Uma Uma BR Amor Pega marginal Tietê Marginal Tietê Marginal Pinheiros Marginal Pinheiros Pega vários lugares E gente Quando você passa Perto daquele rio Você não consegue Abrir o seu vidro Dentro dele Não tem oxigênio Não existe vida Naquele lugar Será que eu estou Sendo um rio assim Que as pessoas olham E falam Meu Deus Eu vou fechar o vidro Eu vou fugir daqui O mais rápido possível Vou passar muito rápido Deste lugar Claro que as vezes As pessoas também Não conseguem ver O seu melhor E as vezes Confundem as coisas Mas o que eu tenho Sentido de passar Para as pessoas Será que eu estou Sendo o melhor de mim É isso que eu tenho Pensado muito Sabe Gente Então a gente tem que Aproveitar os momentos Que nós temos na mão Hoje Sabe Sem reclamar Sem 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 reclamar Sem vacilar Não tem um amor? Como que é? Sem Sem Vessar Sem Sem Vá Vá Sem É muito legal Muito legal Esse louvorzinho E é bonitinho Sabe Então pense nisso Viva os momentos Pense O que você está sendo Para as outras pessoas Como que você está vivendo E faça o seu melhor Sempre Você dando o seu melhor Você vai receber isso de volta Eu sinto muito isso Quando eu sou Boa com as pessoas E legal As pessoas são legais comigo Então faça o melhor Não espere pelo melhor Tá bom? Faça o melhor Não espere pelo melhor Na sua vida Faça Faça acontecer As coisas Tá bom? Um beijo E agora eu estou indo Para o culto E depois a gente Conversa mais Princesas Estamos voltando do culto Agora Eu não filmei nada lá Porque como hoje era Santa Ceia do Senhor Sabe Tipo assim Eu estava ali Para prestar um culto A Deus mesmo Sabe Eu sei que a palavra Podia mudar a vida De vocês Edificar a vida de vocês Engrandecer de alguma maneira Mas hoje eu precisava Estar ali Sabe Me concentrar E estar intercedendo também Porque foi o vida Que pregou hoje Né amor? Isso Né? Então eu sempre penso em vocês Só que naquele momento Deus me queria por inteira Então é certo Você foi ao culto Para prestar um culto É diferente Prestar culto e assistir Assistir CVTV Prestar culto Você que adora a Deus E eu fui ali Com essa intenção Já que é um culto especial Porque é Santa Ceia Todos os cultos São especiais Jesus morreu por nós É E foi tão bonita A pregação Qualquer dia a gente passa Para vocês aqui no Youtube Mas hoje eu precisava Estar ali Sabe Então é isso gente A gente está voltando para casa A gente vai comer E ficar lá A Thaís e o Du estão indo para lá também Para ficar um pouquinho com a gente Faz tempo que vocês não veem eles E nós também Que a gente não vê eles Então é isso minhas princesas Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa semana inteirinha comigo Foi muito gostoso Estou aqui sozinha no quarto Mas o pessoal está tudo lá embaixo Conversando Mas foi uma semana Foi uma semana muito gostosa Estar com vocês Curtindo Malhando Sabe Foi muito bom para mim Foi um desafio Assim que eu vi Que eu sou capaz Sabe Coloquei a semana inteira Quem sabe um dia de jantar No mês todo Já pensou Ia ser muito legal Sei lá Cinco vídeos por semana Vamos ver o que vai acontecer Esse ano eu quero estar Muito mais próxima de vocês Mais perto Conversando Sabendo da vida de vocês Vocês sabendo da minha Uma troca bem gostosa Bem legal É isso que eu quero aqui no canal Esse ano Por isso que eu já comecei Com Com tudo Já comecei Com vlog Todos os dias E foi muito gostoso Quem está perto de mim Me elogiou Quem está longe também Então eu fico muito feliz E grata A todos que participaram Dessa semana Curtiram Comentaram Muito Muito obrigada Vocês são demais São umas preciosas Na minha vida Muito obrigada Minhas princesas E príncipes também Que assistem aqui o canal Que eu vi bastante menino Comentando também Muito obrigada E é isso Agora eu vou editar o vídeo E amanhã começa a nossa rotina Novamente De ir para a academia Resolver as coisas E aí chega o final de semana E vai mudando um pouquinho as coisas Lembrando que o Vida Estava bem presente Nesses vídeos Porque ele está meio que de feras Que eu falei para vocês Que o pessoal volta mesmo Depois do carnaval E tudo Então é isso Mas Essa semana Teremos vídeo também Não todos os dias Mas acredito que na quarta E sexta-feira Saiam dois vídeos Vão ter dois vídeos por semana Tá bom? Um enorme beijo E até o próximo Se você gostou Clique no gostei para mim Se inscreva no canal Compartilha com as amigas E é isso Beijo, gente